Brasil e Estados Unidos entram em acordo e americanos voltam a comprar carne brasileira in natura depois de 17 anos. Aplicativo voltado para o público gay quer ajudar na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E ainda... Há sete dias da abertura dos Jogos Olímpicos, o ministro da Justiça inspeciona sistemas de segurança do aeroporto por onde vai passar a maioria dos participantes e visitantes dos Jogos. E as dicas de programas culturais para o fim de semana em algumas capitais do país. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. Hoje é um dia de comemoração para pecuaristas e frigoríficos brasileiros. O governo federal fechou o acordo com os Estados Unidos e depois de 17 anos o Brasil vai voltar a exportar carne in natura para os americanos. Além de padronizar o serviço de inspeção sanitária e manter o gado livre de doenças como a febre aftosa, uma das armas do Brasil para conquistar mercados no exterior é o melhoramento genético do rebanho. É o que mostra uma pesquisa que vem sendo feita pela Embrapa. Um rebanho mais resistente a doenças e que garanta uma carne com mais qualidade. E para conhecer bem o animal, bem de perto e por dentro, foi feito o mais completo mapeamento genético de gado da raça Nelore, dos trechos em que há genes duplicados ou em falta. Essas alterações nos genes podem determinar características importantes do animal, como ganho de peso, qualidade da carne e possíveis doenças genéticas. A pesquisa é da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em parceria com as universidades estaduais de Campinas e do Mato Grosso. A ideia agora é que as informações sejam usadas para o melhoramento genético da espécie. Os animais da raça Nelore representam 80% do gado usado na pecuária de corte no Brasil, que é o segundo colocado do mundo quando o assunto é produção de carne bovina. A ideia é que as informações da pesquisa da Embrapa sejam usadas para ajudar no melhoramento genético e na seleção de animais com características mais interessantes do ponto de vista da produtividade, gerando ganhos comerciais. A pesquisa durou dois anos e analisou mais de 1.700 animais. O estudo agora abre caminho para novas pesquisas na área e poderá ser útil para a pecuária. Poderá contribuir para aumentar a acurácia das avaliações genômicas e assim ajudar a melhorar essas características que nós estamos querendo melhorar no Nelore ou em outras raças bovinas, outras espécies. No Nelore o foco é a produção, produtividade de carne e a qualidade da carne da carcaça. Então definitivamente essas características. Falando em comida, você sabe a origem do alimento que vai à sua mesa? Ele é saudável, tem muito sal, o açúcar? Não sabe, né? Estas informações estão no rótulo de cada produto. É só dar uma olhadinha. Na hora de fazer as compras vem o desafio. Com tantas variedades nas prateleiras, fica difícil saber o que levar para casa. Mas para os clientes deste supermercado, uma coisa é certa quando se procura alimentos mais saudáveis. É fundamental a leitura do rótulo. Muita química que está existindo nos alimentos industrializados, né? A gente tem que ter um cuidado para não ingerir muito veneno. Tudo que eu compro é óleo. Porque a gente tem que estar prevenida, né? O rótulo do alimento fornece informações importantes sobre o produto, como a quantidade de açúcar ou de sódio. Uma escolha mais consciente pode ajudar a evitar o sobrepeso, por exemplo, que, segundo o Ministério da Saúde, já atinge quase 19% dos brasileiros. A má alimentação é um dos principais motivos para o excesso de peso. Os hábitos alimentares também influenciam no desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Um dos causadores desses problemas, por exemplo, é o excesso de sal, usado em exagero por muitos brasileiros. No país, o consumo de sódio é maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de até 5 gramas por dia, mais ou menos uma colher de café. Mas 70% dos brasileiros consomem mais que o dobro, cerca de 12 gramas de sal por dia. Então, na hora de fazer as compras, atenção! Comparar valores nutricionais de produtos da mesma categoria ajuda a fazer melhores escolhas. O que é interessante é comparar entre os produtos da mesma categoria, qual que vai ter menos açúcar, menos gordura. Então, por exemplo, eu vou comprar biscoito. Aí eu tenho as opções lá, vários biscoitos com recheio e sem recheio. Já de início, eu sei que o biscoito recheado vai ser pior. Então, eu já descarto essa categoria. Aí eu vou no sem recheio, eu posso procurar no rótulo, por exemplo, alguma alegação do tipo feito com cereal integral. Aí eu vou conferir se tem farinha integral de fato. Eu vou lá na listinha de ingredientes, que é bem pequenininha, e eu vou encontrar farinha de trigo integral como o primeiro ingrediente do produto. Então, eu sei que esse é um produto que, de fato, ele é integral. Eu também posso ir na tabela nutricional e procurar o teor de fibra. Quanto maior o teor de fibra, maior a quantidade de ingredientes integrais no meu produto. Então, são algumas dicas, por exemplo, quando eu vou escolher biscoito. Se eu vou para um alimento salgado, vamos supor, peito de peru, ou um presunto, ou um queijo, aí eu vou direto na quantidade de sódio, porque os demais componentes, eles vão ser mais ou menos parecidos. Fabiana também alerta para as armadilhas. Sabe o açúcar? Nem sempre ele aparece com esse nome e você acaba consumindo sem saber. O açúcar, ele assume várias formas, vários nomes, né, dependendo da sua forma física. Então, eu posso ter xarope de glicose, açúcar invertido, mel, maltodextrina, tudo isso é açúcar. Então, eu pego um suco, por exemplo, e eu olho que o primeiro composto dele é água e o segundo é açúcar. Então, ali a fruta está em último lugar, né, eu estou bebendo água com açúcar e um pouquinho de fruta. Agora, se eu tenho outro suco, que ele começa com suco pasteurizado, depois a água e, por fim, o açúcar, ali eu tenho um produto que tem mais suco do que açúcar. A gente já cuida mais, eu não ingeri muito veneno, né. E para ter informações sobre uma boa alimentação, você pode consultar na internet o Guia Alimentar da População Brasileira, do Ministério da Saúde. A publicação traz informações sobre valores nutricionais, sugere combinações mais saudáveis e 10 passos para o cidadão ter uma dieta balanceada. Agora, vamos falar de tecnologia. O programa Amazônia Conectada, um dos maiores projetos de fibra ótica subaquática do mundo, completa neste mês um ano com o primeiro trecho concluído. O programa leva a internet para milhares de moradores da região norte do país, com a instalação de cabos no leito de rios da região. São 15 municípios atendidos só no primeiro trecho, inaugurado neste ano, entre as cidades de Coari e Tefé. O exército instalou 390 toneladas de cabos de fibra ótica nesses 235 quilômetros que passam pelo leito do rio Solimões, o que vai levar a internet de alta velocidade a 144 mil pessoas. A construção de uma infraestrutura de telecomunicações na região amazônica, onde tem por finalidade interconectar 52 municípios e ribeirinhos, levando os serviços de telecomunicações com alta capacidade e alta disponibilidade. Esses serviços incluem internet, entre um deles, mas tele-saúde, telemedicina, videoconferência, tele-ensino, são vários dos serviços hoje disponibilizados numa estrutura desse tipo. O projeto é uma parceria entre o Ministério da Defesa, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e órgãos do Estado do Amazonas. Começou em 2014 com o objetivo de passar cabos por 7.800 quilômetros de rios da Amazônia, beneficiando quase 4 milhões de pessoas em 52 municípios. São cinco infovias. Além das Solimões, também estão no projeto as infovias Rio Negro, Madeira, Purus e Juruá. A ideia de integrar o Brasil ganhou força durante o período republicano. Nas primeiras décadas do século XX, o Exército começou a levar o rádio e o telégrafo para os lugares mais afastados do litoral. Em 1960, foi inaugurada a Brasília para conectar o centro-oeste, ao norte e ao sul do país. Hoje, o Exército está integrando a Amazônia usando fibra ótica. Isso vai levar a maior conhecimento, maior integração, vai gerar uma dinâmica própria de negócio. Até currículos de escolas hoje estão sendo adequados para utilizar essa infraestrutura. Com a grande expectativa da população, e no curtíssimo prazo, ter sua vida modificada bastante, de forma positiva. O próximo passo é interligar Manaus a Coari, um trecho de 400 quilômetros. A previsão é concluir o projeto até 2019. Com a instalação, a população vai poder assistir TV a cabo, ter telefone fixo e acessar a internet pelo telefone em casa por um preço muito mais baixo do que o atual, que fica em torno de R$ 3 mil por megabyte pelo serviço oferecido por satélite. O valor pode ficar perto de R$ 50 por mês por fibra ótica. A confiança da indústria e do setor de serviços avançaram no mês de julho. O índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 3,7 pontos e chegou a 87,1 pontos, o maior nível desde novembro de 2014. Segundo o órgão, o resultado dá mais consistência à tendência de recuperação da confiança da indústria e consolida a percepção de melhora gradual dos negócios no setor. Quem tem direito ao abono salarial vai poder consultar o benefício com mais facilidade. O Ministério do Trabalho lançou nesta sexta-feira uma ferramenta na internet para que o trabalhador cheque se tem direito ao abono e como sacá-lo. Basta acessar o site abonosalarial.mte.gov.br, esse site que aparece aí na sua tela, e informar o número do CPF ou do PIS-PASEP, além da data de nascimento. E quem ganhou até dois salários mínimos e trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2014 tem direito ao benefício. Nesta sexta-feira, pelo Twitter, o presidente Michel Temer lembrou os trabalhadores sobre o prazo para o saque do abono salarial. Abono salarial é um tema que interessa a milhões de trabalhadores. E é possível que você que esteja me vendo, assistindo, esteja entre eles. Se você ganhou, nos últimos anos, até dois salários mínimos, você faz direito, faz jus ao chamado PIS-PASEP, o abono salarial. Portanto, dirija-se à Caixa Econômica Federal rapidamente ou consulte o site da Caixa Econômica Federal para habilitar-se a recebimento deste abono a que você tem direito pelo trabalho que você realizou nos anos passados. Portanto, não perca tempo. Vá rapidamente à Caixa Econômica e se habilite para receber aquilo que lhe é devido. A taxa de desocupação atingiu 11,3% no segundo trimestre do ano. O índice foi divulgado hoje pelo IBGE. A população desocupada chegou a 11,6 milhões de pessoas, aumento de 4,5% em relação ao observado entre janeiro e março. Já a população ocupada ficou estável, com 90,8 milhões de pessoas. Prevenção pelas redes sociais. Um aplicativo de relacionamentos voltado para o público gay traz informações sobre o HIV e doenças sexualmente transmissíveis, como se prevenir, testes e tratamentos. A iniciativa tem a participação do Ministério da Saúde. O Brasil tem uma média de 1,3 telefone celular por habitante, segundo dados da Anatel. Só de smartphone, que faz conexão com a internet, são cerca de 168 milhões de aparelhos. O governo quer aproveitar esse potencial para orientar os jovens sobre os riscos de contrair o vírus HIV. Para isso, o Ministério da Saúde firmou uma parceria com o aplicativo Hornet, destinado ao público masculino gay, e lançou a campanha Close Certo, para alertar os usuários sobre prevenção de AIDS, especialmente durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Hornet funciona assim, você abre o aplicativo e eles vão ter vários perfis, de vários garotos. Fotos, inclusive. Várias fotos. Então, o que acontece? O nosso perfil, o perfil dos colaboradores, vai estar sinalizado com um laço azul. E vai ser a partir daquilo que o usuário vai reconhecer a gente, enquanto alguém pode tirar dúvidas, e clica no nosso perfil e se comunica com a gente. Inbox. Esse é o método, né? E ele vai saber justamente dessa iniciativa. Bom, primeiro por divulgações como essa, e segundo pela própria mensagem que o Hornet vai passar para os usuários. O projeto piloto vai funcionar de 1º de agosto a 18 de setembro, e depois das avaliações poderá ser ampliado e se tornar permanente. A preocupação do Ministério da Saúde é com o grande número de turistas que o país vai receber durante os jogos. É importante, nesse momento, dar informação para essa população brasileira, para que eles, ao se relacionarem com outra pessoa, mesmo que seja de fora ou do próprio país, que elas tenham essa informação correta de prevenção nesse momento. No Brasil, cerca de 827 mil pessoas vivem com HIV. Aproximadamente 112 mil desconhecem que estão contaminadas. A média nos últimos cinco anos foram 40.600 notificações e 12 mil mortes por ano. Nos últimos dez anos, a epidemia de AIDS avançou sobre a população jovem. De 2004 a 2014, a taxa de detecção do vírus HIV cresceu 41% entre pessoas de 15 a 25 anos. A campanha Close Certo é uma das medidas para diminuir esse índice. Nós não temos essa linguagem para falar com jovens. Nós ainda estávamos falando com jovens de 30 anos atrás. Então, essa adequação aqui é um projeto inovador justamente para ir nesse sentido. Para ir falar com o jovem de hoje. Para ir nos espaços do jovem de hoje. Que muitas vezes são espaços, inclusive, virtuais. Como é nas redes sociais. Sérgio, o nascimento de uma ONG LGBT de Brasília, destaca a importância da campanha voltada para o público gay. É fundamental que a gente tenha iniciativas como essa do governo, do governo federal, para que a gente estimule o uso do preservativo, o teste rápido e a adesão a tratamentos, caso seja necessário. Uma organização criminosa envolvida com tráfico internacional de pessoas foi alvo de uma operação da Polícia Federal. As investigações mostraram que o grupo planejava levar jovens do Amazonas para a Coreia do Sul, onde seriam explorados sexualmente. A operação Salve Jorge foi realizada um dia antes do Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Estão abertas as inscrições para o edital do programa Brasil de Todas as Telas. As vagas são para diretores estreantes no circuito, na produção de longa-metragens de ficção, documentário ou animação. O governo federal vai repassar um milhão de reais para o programa. Dois projetos serão selecionados. Obrigatoriamente, um deve ser de uma diretora e o outro de um diretor. Cada um vai receber 500 mil reais. Outras informações no site ansine.gov.br. Se vocês tiverem alguma capital Brasil afora, tem muitos programas em centros culturais ligados ao governo federal. Confira na nossa agenda para o fim de semana. Começamos nossas dicas por Belo Horizonte. Lá tem teatro infantil. É a peça Cinderela Lá Lá Lá. Uma adaptação da história da gata borralheira, no Centro Cultural Banco do Brasil. Sábado, domingo e segunda-feira, às 11 da manhã e 5 da tarde. Os ingressos custam 20 e 10 reais. O Rio de Janeiro, o clima dos Jogos Olímpicos, se estende para o cinema e as artes visuais. A exposição Memórias do Esporte conta a história de 120 anos da relação entre o cinema e o esporte internacional, brasileiro e olímpico, a partir do acervo da Federação Internacional de Cinema e Televisão Esportivos. É no Centro Cultural dos Correios, na capital fluminense, até o dia 25 de agosto, de terça a domingo, do meio-dia, às 7 da noite. A entrada é de graça. Em Brasília, o programa também tem artes visuais. É a exposição Zeitgeist, a arte da Nova Berlim, uma mostra do que foi criado na cidade alemã, marcada por duas guerras mundiais e dividida por um muro durante quase três décadas. É no Centro Cultural Banco do Brasil, até o dia 12 de outubro, das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita. Em Curitiba, a atração é a música, com o show das irmãs Alzira E e Tete Espíndola. É na Caixa Cultural, sábado às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Ingressos a R$ 20 e R$ 10. Do sul para o nordeste, em Fortaleza, o teatro infantil é uma das opções para o fim de semana. A peça Dona Onça Pintada e seu bode cheiroso aborda questões relativas ao desenvolvimento das crianças. É no Centro Cultural Banco do Brasil, sábado e domingo, às 4 e 6 da tarde. Ingressos a R$ 10 e R$ 5. Também na capital cearense tem artes visuais. A exposição Sereias, dos fotógrafos Sérgio Carvalho e Fernando Oliveira, mostra o universo feminino da pesca artesanal no Ceará, com 30 fotos e um vídeo documental. No Espaço Cultural Correios, até 3 de setembro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Em Recife, a atração é o teatro, com a montagem de Contrações, uma premiada trágico-omédia inglesa. A trama relata as relações no dia a dia do escritório de uma grande corporação. É na Caixa Cultural, amanhã às 6 da tarde e 8 da noite. Ingressos a R$ 20 e R$ 10. E cerramos a agenda de hoje com música. Em Salvador tem o show do Cícero, com baixo, bateria, guitarra, acordeon e ambientações eletrônicas do músico. É na Caixa Cultural, sábado às 8 da noite e domingo às 7 da noite. Ingressos a R$ 10 e R$ 5. E o assunto agora é a Olimpíada. Chegaram hoje ao Rio de Janeiro mais 500 policiais que vão reforçar o efetivo da Força Nacional durante os Jogos Olímpicos. Na cidade, o ministro da Justiça e Cidadania também checou o esquema de segurança montado no Aeroporto Internacional, Antônio Carlos Jobim. Mais segurança para o Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, 500 policiais militares chegaram nesta sexta-feira à cidade. O ministro da Justiça e Cidadania acompanhou a cerimônia de recepção dos militares na base aérea do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão. Nós conseguimos uma integração, é uma integração total entre as polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretarias da Segurança Pública, Ministério da Defesa, as Forças Armadas, que nos deram toda a logística para trazer em dois dias mil homens para o Rio de Janeiro e a ABI. O ministro da Justiça também aproveitou para checar o esquema de segurança do Aeroporto do Galeão. É por lá que cerca de um milhão e meio de visitantes, entre brasileiros e estrangeiros, devem chegar para assistir aos jogos. Durante a visita, Alexandre de Moraes conferiu de perto como será feito o monitoramento de bagagens com raio-x, a revista dos passageiros e as operações da Polícia Federal. Desde o início da semana, Alexandre de Moraes tem inspecionado os aeroportos das cidades que vão sediar as partidas de futebol. Além do Rio de Janeiro, os terminais de Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo já foram aprovados pelo ministro. Tudo que foi planejado foi realizado em relação à segurança. Eles podem vir com absoluta tranquilidade para iniciar os Jogos Olímpicos aqui na cidade do Rio de Janeiro, na sexta-feira. O ministro da Justiça falou ainda sobre a quebra de contrato de uma empresa que faria revista pessoal de torcedores durante os Jogos. A empresa não contratou todos os profissionais previstos para fazer esse serviço. Já está em andamento. Nós vamos substituir a empresa pela Força Nacional. A Força Nacional, a partir de agora, vai pegar mais uma missão que não era originária da Força Nacional, que é essa checagem. Mas a Força Nacional fará essa checagem. Vamos substituir com policiais militares nativos e inativos. E em entrevista ao Portal do Planalto, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etigoen, afirmou que a estrutura de segurança para os Jogos Olímpicos, planejada desde o início dos trabalhos, foi toda cumprida. Estamos praticamente na véspera. As delegações estão chegando. O Brasil está tomando a cara de uma grande competição olímpica. A estrutura de segurança planejada desde o início dos trabalhos, que remontam de 2012, 2013, ela foi toda cumprida. Todas as atividades, todos os eventos, todas as responsabilidades que os cadernos em cargo do Comitê Olímpico Internacional estabeleceram para a segurança integrada, foram absolutamente cumpridos as metas atingidas no prazo oportuno. A participação das agências internacionais convidadas para trabalhar conosco, e algumas já estão aí, ela é fundamental, porque ela traz, ela complementa conhecimentos que eventualmente nos faltem, e ao mesmo tempo nós complementamos conhecimentos que para eles façam falta. Nós vamos ter reunidos lá mais de 100 serviços estrangeiros de inteligência, voltados todos para garantir essa grande festa. O Congresso há pouco aprovou a lei antiterror, nós não tínhamos, ou seja, o Legislativo percebeu a necessidade e fez o seu trabalho, foi lá e aprovou uma lei. Essa lei, a disposição do serviço de inteligência, e a disposição da Polícia Judiciária, que é a Polícia Federal, responsável por isso, foi aplicada pelo Executivo, e o Executivo efetivamente empenhou os seus meios, agiu quando a lei lhe permitia. Então, nós tivemos o Legislativo fazendo o seu papel, o Executivo cumprindo o seu dever, e o Judiciário aplicando a lei com rigor, que esses casos merecem na lei. eu não vejo nada que tenha deixado de ser feito. Por essa razão, e com a responsabilidade que decorre do cargo que desempenho nesse momento, posso dizer tranquilamente, venham, que a festa vai ser muito boa. E a tocha olímpica está quase chegando ao destino. Hoje ela foi recebida pelos moradores de Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios e Petrópolis. Amanhã, o revezamento será feito em Teresópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. No domingo, a tocha vai passar por Cordeiro, Itaucara, São Fidelis, Campos dos Goitacazes, Conceição de Macabu e Macaé. Estamos há sete dias para a abertura dos Jogos do Rio de Janeiro. E a cidade convive com melhorias em mobilidade urbana, acessibilidade, saúde, segurança e apoio ao esporte. Todos esses serviços vão ficar como legado para a população. Os Jogos Olímpicos no Brasil serão realizados entre 5 e 21 de agosto. Os Jogos Paralímpicos entre 7 e 18 de setembro. Será a primeira vez que eles são realizados na América do Sul e a preparação para esses eventos é grande. A área de segurança conta com mais de 85 mil profissionais. A experiência da Copa das Confederações, da Rio Mais 20, da Jornada Mundial da Juventude e da Copa do Mundo 2014 e os investimentos em equipamentos, tecnologia e capacitações devem garantir que tudo aconteça com tranquilidade. Além dos atletas, delegações, jornalistas de outros países, muitos turistas já estão chegando no país. Desde o dia 1º de junho, americanos, japoneses, canadenses e australianos não precisam de visto para assistirem os jogos no Brasil. A previsão é que a presença desses turistas injete até 80 milhões de dólares na economia brasileira. Na área de saúde, as iniciativas incluem a entrega de novas ambulâncias que serão utilizadas na renovação da frota do SAMU no Rio de Janeiro e em outras cidades do país. O Centro Integrado de Operação Conjunta da Saúde, criado em 2011, monitora situações de risco, a demanda por atendimento e a vigilância sanitária, além de dar respostas coordenadas com as secretarias de saúde locais durante grandes eventos. Já na área da mobilidade urbana, os investimentos feitos em transporte vão garantir a locomoção de passageiros por metrôs, trens, teleféricos e ônibus comerciais, com mais acessibilidade, rapidez e sustentabilidade. Obras, adaptações e estruturas que devem trazer mais qualidade de vida para toda a população. Faltam sete dias para os Jogos Olímpicos e quarenta dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. Hoje terminaremos nosso telejornal com um comunicado. Junto com esta edição, encerramos também um ciclo, uma história. Este foi o nosso último jornal NBR. não é que deixaremos de mostrar a você as notícias do governo federal. O fim deste programa faz parte de uma reformulação que vem sendo feita no canal. Entre as mudanças, está a forma como levaremos as informações à população. A partir de segunda-feira, quem assiste nossa programação vai poder acompanhar as novidades sobre a presidência da República, os ministérios, órgãos e empresas federais de forma mais ágil e dinâmica. Em vez de um resumo das notícias do dia exibido às oito da noite, traremos as informações em boletins de hora em hora. De segunda a sexta-feira, serão pelo menos dez edições diárias do Repórter NBR. E em casos especiais, teremos também flashes a qualquer momento ao longo da programação. Então, a partir de segunda-feira, nos vemos de hora em hora aqui na NBR. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.